Oi para todo mundo que acompanha o canal, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo que eu sei que o pessoal do canal gosta muito que é a comprinha de etafor, e bora lá, vocês ignorem meu cabelo molhado, eu estou com a mesma roupa que eu gravei no outro vídeo mas gente, é assim, a gente tem que aproveitar porque eu preciso guardar essas coisas e eu vou sair eu já quero eliminar essa caixa da minha sala, então vamos lá aqui tem comprinhas da última caixa de tapoer que eu pedi, tem coisas do meu estoque e tem coisas assim que eu fui e falei, acho que eu vou pegar uma décima, uma décima, fui fazendo gente, eu tenho muita tapoer, eu nem sei se eu consigo usar tudo que eu tenho mas gente, é um visto tão grande, e tipo assim, eu gosto de cada peça uns tempo atrás, lá em Bauru ainda, eu guardei uma caixa com tapoer que eu não estava usando e que eu tinha dado enjoadinha, sabe? guardei em cima do guarda-roupa, gente, a hora que chegou aqui parecia tudo novidade pra mim eu falei, gente, ainda bem que eu não me desfiz de nada, porque eu fico, ah, eu vou usar essa peça ah, eu vou usar essa peça, parecia que tipo assim, era tudo novo pra mim, sabe? então é legal a gente ter, quando a gente enjoou, a gente guarda dentro do armário guarda uma dentro da outra, guarda dentro do armário quando a gente sente saudade, pega de volta e dá aquela renovada na cozinha, né? fica diferente, parece que você comprou um monte de tapoer novo, mas na verdade você só tá trocando e é uma coisa assim, né gente, que vai durar pro resto da vida, se você tiver cuidado, então vale a pena bom, eu vou começar, vou começar assim, pelo que eu... esse aqui já faz um tempinho que eu comprei, essa aqui eu já tava até usando essa aqui foi a única que eu tirei da minha cozinha com certeza tem coisas na minha cozinha que eu comprei e não mostrei, mas tá, eu tô usando, eu não lembro, eu não anotei então tá lá, vou fazer só o que eu fui separando aqui e essa aqui porque eu lembro que é nova que é a Tupor Bistrô de Massa, tá? ela é de 2 litros e 400 e é de massa o que você pode colocar aqui, macarrão? vale, gente, é massa, qualquer tipo de macarrão, enfim, você guarda aqui e eu achei lindo esse vermelho bom, aí da Bistrô eu também comprei essa aqui, tempero caseiro e é lindinha, né? é uma redondinha, também já vou colocar lá na minha cozinha aí eu vi que eles lançaram de farofa temperada de... ah, essa aqui de tempero caseiro eu vou fazer aquele tempero... tempero caseiro mas que possa ficar fora da geladeira e seja para as emergências que é só mais para as emergências mesmo aquele com bastante sal para conservar e tal tipo aquele de mercado que você compra pronto, que eu nunca compro então vou deixar um pouco aqui que eu mesmo vou fazer e eu gosto do meu temperinho do dia a dia que é aquele que a gente guarda na geladeira com muito alho e cebola que o sal você coloca na hora e esse aí que eu vou deixar mais para emergência mesmo e... bom, bora lá o que eu ia falar? ah, então, aí eu vi que eles lançaram de coco, de temperinho de coco gente, eu estou louca, quero comprar quem é daqui de Curitiba que vende, que entrega? mas tipo assim, vamos com calma aí que eu não sei, gente eu também não sei se eu estou podendo mas assim que der eu vou comprar mas eu não sei se vai ter mais vídeo de comprimento de tapoer, gente porque como eu falei, eu tenho muito, muito, muita tapoer e eu vou dar uma... não sei, não sei não sei se eu vou voltar a vender também, não sei vou conhecer a distribuição, vamos ver talvez sim, talvez não se eu vou continuar fazendo comprinha? talvez sim, talvez não se eu comprar uma peça ou duas só não vou fazer um vídeo de comprinha de tapoer, né? por causa de uma peça ou duas aí eu mostro num vlog estou fazendo esse vídeo porque tem mais peças aqui então aí compensa fazer o vídeo mas vocês entenderam, né? bom, aí estava no meu estoque essa aqui de chocolate essa redondinha eu tenho um carinho muito grande com redondinha então eu achei essa aqui muito lindinha e eu resolvi pegar pra guardar alguma coisa aqui não sei eu vou achar alguma coisa pra guardar como eu falei, tapoer, eu gosto tudo que eu compro eu gosto de comprar e usar tem que ter utilidade se não teve utilidade pra mim foi meu dinheiro jogado fora peguei quatro pratos daquele Béa Verão esses quatro pratinhos aqui eu não tirei tudo disso aqui não mas tá aí do Béa Verão também eu peguei as canecas porque elas são ótimas pra lavar na lava louça por causa do tamanho ela cabe na parte de cima da lava louça então peguei quatro elas são melhores do que os copos grandes, sabe? porque os copos grandes eles só cabem na parte de baixo e a parte de baixo às vezes você pode usar pra lavar peças maiores, entendeu? então eu peguei essas quatro canequinhas desse Béa Verão e peguei também essa aqui que eu achei muito fofinha pra servir eu não consigo tem tanta coisa, né? coco ralado, açúcar mas eu penso sempre na farinha temperada não sei porquê mas se tiver mais ideia vocês comentam aí embaixo fazendo o favor pra me ajudar aqui, né? bom também na minha última caixa que eu fiz que eu não gravei que chegou lá em casa mas eu pedi essas garrafinhas a Eco Black ela é um pouquinho transparente dá pra ver meu dedo lá atrás, tá vendo? ela é um pouquinho transparente é um pouquinho não, ela é tá? mas é que no vídeo parece ser menos e essa aqui, gente, maravilhosa maravilhosa é uma das minhas cores preferidas tô apaixonada gente, eu tenho muita Eco bom ah, eu ganhei de brinde essa Eco de água eu esqueci de tirar do saquinho mas essa aqui eu vou pôr água na minha geladeira é, bom tem uma coisa que eu amo demais e que tava no meu estoque eu peguei é esse aqui, porta temperinho ele tem essa ele abre dos dois lados a peça já tá desencaixada mas enfim esse porta temperinho aqui amo já tenho alguns e peguei mais ele bom de utensílio eu peguei mais essa concha eu já tenho uma mas é concha, gente é pro resto da vida e concha é concha às vezes você faz uma sopa aqui um feijão ali você precisa de mais concha então tá peguei tô tentando justificar minha compra vocês falam assim também quem é associado em tapuera sem falar ah, mas eu vou precisar pra tal coisa então a gente quer justificar a nossa compra, né? peguei esse aqui eles se encaixam mas provavelmente eu vou usar separado mesmo no dia a dia e vai pras panelas mesmo esse aqui porque minhas panelas elas já estão todas arranhadas e eu não vou comprar a panela agora então vou usar assim mesmo então eu peguei dois porque é utensílio, né gente? isso é que a gente usa muito também aí na minha última caixa também veio porta conserva nessa cor roxa linda, linda, linda e eu amei eu desde quando eu entrei na tapuera eu queria uma pecinha dessa e eu consegui linha micro-ondas eu peguei essa aqui pra gente fazer omelete e tal e eu fico sempre imaginando esquentando carne, bife as coisas aqui tipo que você guarda na geladeira eu sempre me imagino esquentando essas coisas aqui não sei porquê a mistura aqui, sabe? não sei o porquê mas eu peguei uma dessa e peguei também essa aqui vermelha de um litro é de um litro? um litro ai, essa é com divisórias hum, eu nem tinha visto que era com divisórias achei que era assim com divisórias mas é muito bom você guardar as coisas separadas e esquentar tudo junto então tenho aqui uma dessa eu peguei mais um modular que tava no meu estoque desse aqui rosinha tipo A olha que bonitinho e é bem lindo e eu peguei porque eu amo essas peças pra guardar de tudo eu guardo de tudo dentro delas não tem uma regra às vezes eu guardo macarrãozinha macarrão de sopa às vezes eu guardo gente, eu tenho 10 não tudo desse tamanho mas eu tenho 10 desse aqui então eu guardo guardo várias coisas dentro dos meus, sabe? quando vai acabando vai que eu vou comprando outras coisas eu vou guardando dentro deles ai, eu adorei essa peça aqui que é o até deixei ele no saquinho pra lembrar o nome eu tô ruim de gravar mole é Vente Smart e ela ela ajuda a conservar mais e o que que eu vou guardar na minha o tamanho eu achei ideal ah, o temperinho que eu fizer o meu temperinho que eu faço então eu já vou guardar aqui guardar na geladeira até bom que vocês conseguem ver se tá acabando se não tá eu sempre guardo no porta cebola mas eu tô achando que eu vou picar uma cebola tipo assim sempre no meu porta cebola roxo tá o temperinho do alho e a cebola batido no turbo chef lá dentro aí quando eu quero picar só a cebola eu não sei aí eu tô pensando em guardar uma cebola lá picada grande maiorzinha porque tem coisas que a gente vai fazer que a gente quer uma superidade de cebola maior e já ficar prático assim, né? acho que dura uns 2, 3 dias será que dura mais? vou fazer o teste pouco antes de vocês e aqui eu vou guardar o com alho eu acho que vai durar bastante tempo gente depois dessas compras eu juro que a minha linha freezer acabou porque agora eu sempre falei que eu queria ter o tanto de tupperware pra freezer que coubesse no meu freezer e eu acho que agora já deu eu acho que agora já cabe se eu comprar mais vai ficar tipo se eu lotar meu freezer dessas peças vai sobrar peça então não eu acho que a gente tem que ter um tanto que caiba no freezer, né? que encher o freezer é isso aí então eu acho que agora com essas daqui já deu se é que não tá passando mas enfim eu prometo que é minhas últimas não sei, gente aí se eu tô por sacanear e lançar umas coisas aí muito irresistível a gente não aguenta, né? mas vamos lá peguei essa espaçosa de 3 litros pra guardar carne sorvete o que você quiser eu peguei essa aqui eu peguei essa aqui mas esqueci, gente mas enfim peguei uma dessa aqui vocês falam que eu tô com a cabeça lá nas nuvens peguei esse jeitoso ele é muito bom eu amo esse tamanho então peguei esse tá abertinho tá pra escatura peguei esses quatro jeitosinho na minha última caixa que cores são essas? sabe aquela música que tiro foi esse? que cores são essas? que tá um arraso gente olha isso que coisa mais linda gente eu não fechei não, tá? é muito lindo muito lindo mesmo eu peguei dois joguinhos dois de cada e esse daqui por último que é o ah gente isso é impossível que eu vou esquecer o nome essa peça aqui freezer time oh meu Deus de um litro turmalina lindo também aí eu peguei essa aqui tava no meu estoque ah eu peguei porque eu queria eu já tenho uma parecida mas eu queria essa então peguei gente tá no meu estoque tá tudo pago é meu é meu tá pago se eu quiser lá pegar e usar eu pego né não se eu tivesse comprando ficando devendo que era difícil é mas tá tudo pago graças a Deus então tá de boa ó eu peguei uma pecinha dessa que eu também esqueci o nome e muito top pra guardar eu gosto dessas pecinhas pra organizar ai peguei essa aqui linda também nessa cor mint que eu esqueci o nome gente mas como que você esquece o nome de tudo Mariana gente minha cabeça tá e eu peguei uma dessa enfim eu amo essa peça porque ela vai do freezer até o microondas então você pode botar no freezer e colocar depois no microondas direto e enfim então eu adoro é lógico que você tem que tirar a tampa né até porque aqui nem tem passagem de ar então mas você pode usar e então além das minhas peças do freezer eu tenho mais algumas de policarbonato que também vão ao freezer então tá aí né e eu peguei essas bandejas daquela linha Lopus Lopus que lançou sabe eu peguei essas daqui pra mim porque elas são maravilhosas de policarbonato também e rosa e eu uso eu adoro essas bandejinhas assim gente ai que charme você comer alguma coisa na frente da televisão você servir sua visita colocar uns uns presunto mussarela enroladinho e você coloca presunto outro mussarela fica lindo né então eu adoro eu peguei esses acessórios aqui eu só peguei porque eu como eu não sei se eu vou voltar na minha tapuera isso aqui a gente sempre usa né aqueles medidores pra colocar dentro daquelas tapuera gente praticamente todas as minhas tapuera que tem pó tem um desse dentro tipo assim farinha açúcar chocolate em pó fubá tudo tem uma dessa então eu peguei mais porque vai que eu compre mais pó na vida aí alimentos em pó aí eu preciso disso né então eu peguei também essas duas pazinhas e essas duas pazinhas de patê roxa lilás tá vendo não abri ainda eu peguei mais uma tábua porque a minha tá bem feia a minha encostou na churrasqueira derreteu e tudo mais então eu peguei mais uma tábua pra deixar na minha cozinha então foram essas as minhas comprinhas de tapuera vocês gostaram? então quem gostou curte o vídeo e é isso um super beijo continuo amando tapuera a qualidade não tem o que falar e é isso gente continuo acompanhando os próximos vídeos que tem muita novidade ainda um super beijo e até o próximo vídeo tchau Oi gente no vídeo que eu gravei de comprinhas pra tapuera eu falei que faltava comprar algumas da linha bistrô que tinham lançado bom enfim como o vídeo demorou pra ir pro canal eu tava com problema no notebook e tal e então agora eu já consegui comprar então eu vou colocar junto eu comprei essas daqui são lançamentos menos essa de açúcar de 5 quilos mas todas essas daqui eu comprei a de colorau a de temperinho a de coco ralado farinha de rosca batata palha farofa e açúcar 5 quilos essa aqui é a única que não é lançamento mas eu comprei agora eu não tinha ela antes por qual motivo? é... eu não uso tanto açúcar branco aqui em casa então eu comprava pouco mas como eu tô comprando aquele açúcar escuro que eu esqueci açúcar mascavo agora eu lembrei então eu vou colocar açúcar mascavo nessa aqui de açúcar normal essa aqui eu vou colocar açúcar em estoque que geralmente eu compro 2, 3 quilos mas gente 2, 3 quilos dá pra uns 3 meses pra mim sério mesmo eu só uso pra fazer bolo alguma coisa assim então eu vou deixar aqui pra não ter perigo de juntar formiga não ficar pacote de açúcar lá embaixo e formiguinha furar o saquinho e ficar formiga no armário enfim então eu já vou guardar deixar essa aqui mais pra armazenar o açúcar mesmo e aí eu ponho um pouquinho de açúcar branco aqui pra ir usando no dia a dia se precisar adoçar alguma coisa e é isso essas daqui gente eu realmente uso a única que tudo isso farofa eu sempre tenho aqui em casa farofa batata palha é sempre que eu tenho batata palha mas a gente compra batata palha coco ralado pera só um minutinho aqui ao menos eu acho que eu tenho a farinha de rosca mas é bom demais ter então quando eu compro é uma coisa que dura bastante só que farinha de rosca é bom a gente colocar a data de validade numa etiquetinha aqui embaixo gente porque aliás tudo que você eu vou confessar que eu não tenho data de validade em todos aqui mas é bom só um minutinho Isa mas é bom ter a data de validade escrito embaixo sabe alguns eu coloco mas não são todos eu vou começar a colocar foi até bom lembrar isso pra gente já armazenar corretamente mas principalmente farinha de rosca de rosca que não dura tanto tempo assim a gente pensa que por ser farinha dura bastante mas vocês reparam que a data de validade não é tão grande então é bom anotar e então eu vou armazenar e aqui tá o meu cantinho eu coloquei os meus macarrão ali sabe macarrões aqui tá o de sopa eu achei que ficou bem bem prático e bem legal agora eu vou armazenar essas daqui também e já mostro pra vocês aproveita que o vídeo já mostro bom gente por enquanto ficou assim mas eu sou cheia de mudar é tá aqui eu vi que vai lançar mais uma temperinha ai meu dedo tá machucado eu vi que vai lançar mais uma de temperinha e vai dar pra colocar certinho fazer uma um triângulo assim ali né vai ficar legal então ficou assim por enquanto mas eu sou cheia de mudar e gente essas prateleiras minhas eu encapei a parte de baixo delas são brancas mesmo né porque elas eram uma porta de um guarda roupa mas a parte de cima eu encapei com papel contact e era lá da outra casa já tá bem velhinho e eu tô querendo encapar de novo mas por enquanto vocês ignorem teve várias pessoas que gostou muito desse cantinho inclusive eu recebi fotos de menina que fizeram esse cantinho também inspirado no meu eu fiquei muito feliz gente eu vou confessar pra vocês facilita muito 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 essas prateleiras no dia a dia e pra quem pergunta o que que eu uso nas que são duas tipo eu tenho a de arroz pequena e a de arroz grande a de arroz aqui eu uso com arroz integral sabe é arroz integral é que nem a chocolatinho essa aqui eu uso com chocolate 100% cacau 100% né cacau 100% e quem acha que é muito caro essas coisas assim não sei às vezes nem todo mundo eu pelo menos achava que era caro antes cacau 100% custa 5 reais no mercado só que não é muito né mas rende pra caramba porque é forte e esse cantinho fica em cima da minha lava louça então é isso aí ah outro cantinho aqui é esse cantinho aqui ó é em cima do meu filtro e é esse cantinho aí eu coloquei eu queria colocar um potinho de temperinho aqui mas não cabe aqui eu vou comprar aquele papel manteiga ou então aquele saquinho e papel toalha que eu tenho só aqueles quadradinhos mas como eu tava sem suporte eu nem comprei os redondos mas agora como o meu suporte que eu encomendei chegou eu já vou comprar pera só um minutinho Isa esse suporte eu comprei naquela revista Hermes que é não sei se é mais esqueci gente eu paguei 30 reais ou 35 não lembro e ele vinha uma vaquinha ali só que eu não gosto de vaquinha quer ver aí eu tirei e esses potinhos aqui gente eu tô usando ó eu coloco aqui embaixo o que que é salsa desidratada é cominho e esse aqui é tempero baiano aí aqui temos xemichu xemichu sei lá como chama coentro é sal e aqui é manjericão e aqui é cheiro verde desidratado então eu realmente uso essas coisas tá então aqui facilitou muito meu dia a dia também